Quem é Paulo Brax? Vamos falar do homem que começou no STJD, foi para a Federação Mineira, depois fez uma campanha histórica na América Mineira, conseguiu resolver as situações burocráticas e administrativas do Inter, mas esportivamente não foi tão bem assim. A gente vai falar sobre Paulo Brax, aqui nesse vídeo você vai conhecer o novo homem forte, o novo executivo de futebol do Vasco da Gama, você vai saber as curiosidades, aonde ele passou, as suas contratações, enfim, você vai conhecer aqui um pouquinho sobre Paulo Brax, a partir de agora, o novo homem forte do futebol do Vasco com a SAF. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta você vai conhecer Paulo Brax sobre a vinheta. Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Leo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, muito obrigado. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de análise, informação, opinião, resenha, tudo o que envolve o Vasco, está aqui no nosso Comenta Leo Vascaíno e é um prazer tê-lo junto com a gente para você se transformar nessa comunidade que tem mais de 6 mil vascaínos. E olha, vamos falar de Paulo Brax, que é o novo homem executivo do Vasco da Gama. É o cara que a 7x7 escolheu para comandar o futebol do Vasco. Muita gente não conhece, muita gente tem dúvidas, muita gente ouve aí as coisas mohas soltas e por isso a gente veio aqui trazer nesse vídeo aqui um compacto do que foi a carreira, do que é a carreira do Paulo Brax para você, torcedor vascaíno, conhecer. Antes, a gente precisa dizer que ele já está no dia a dia do Vasco da Gama, juntamente com o Luiz Melo. Ele e o Luiz Melo serão os caras fortes do futebol aqui no Brasil da 7x7 Partners. Claro que eles vão aí fazer tudo em conjunto com o Johannes Spohr, com o Dom Drasper, com o Nicolas Maia, enfim, todo o pessoal da 7x7 estará interligado a esses dois que estarão aqui no Brasil para comandar esse projeto da SAF, serem os principais representantes, mas vão se reportar a galera que está lá nos Estados Unidos e todo mundo, porque tem gente da 7x7 no mundo todo. Mas para você conhecer Paulo Brax, a gente precisa começar dizendo o seguinte, ele é advogado, pós-graduando em Direito Esportivo, mas o Brax tem um traço no futebol. Por quê? Porque ele é analista de desempenho pela CBF, ele tem formação também em gestão de futebol pela CBF, ele tem a gestão técnica pela Universidade do Futebol, além aí de ser professor da CBF Academy, ele que dá os cursos da CBF de gestor de futebol, de analista de desempenho, enfim, ele faz esses cursos da CBF. Ele teve mais recentemente na Confute, aí um encontro de tudo que envolve o futebol da América Latina, ele estava lá como um dos caras que estavam para palestrar, ele esteve aí junto com um dos maiores da América Latina, em um grande evento que houve em São Paulo. Mas Paulo, ele também tem cursos da La Liga, da Espanha e da Premier League, ele é um cara que gosta muito de estar o tempo todo atualizando o conhecimento para trazer o melhor. É tido como uma pessoa calma, uma pessoa de bom trânsito, mas não é aquele cara que vai ficar vazando informações, então pode ter gente aí que não vai gostar por causa disso. É um cara que gosta de trabalhar mais na dele, é um cara que respeita todo mundo, um cara que tem bom trânsito dentro da CBF também. Mas, vamos começar por onde ele começou iniciando a sua trajetória no futebol, foi no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, onde ele era auditor. Ele passou aí quatro anos como auditor do STJD, e depois foi presidente da Comissão Disciplinar, também do STJD. Depois, ele sai do STJD para assumir aí como diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, e em 2018 ele recebe o convite para ser o cara que vai gerenciar a base do América Mineiro. E aí ele começa a sua trajetória, enfim, dentro de um clube de futebol. É tido aí como um cara que revoluciona a base do América, faz aí toda a reestruturação da base do América, e por esse bom trabalho e sentido bem avaliado, ter organizado novamente e reestruturado a base do América, o Paulo Brax é convidado para ser aí o diretor executivo do América Mineiro, que vinha numa draga, vinha aí no Z4 da Série B de 2019, e ele consegue uma grande arrancada. É isso mesmo. Apesar de ele ter contratado alguns técnicos nesse ano, o próprio Felipe passou por lá, o próprio Maurício Barbieri também foi um nome que passou por lá, até chegar o Lisca, mas ele contrata muita gente. Mas ele consegue o que os torcedores do América chamam aí como um êxodo da equipe do América, que saiu da zona de rebaixamento de 2019 para um quinto lugar, por uma vitória não subiu em 2019 para a Série A. Foi aí onde o Paulo Brax começa a fazer um grande trabalho no América. Em 2020, ele faz algumas contratações pontuais, traz nomes aí como o Rodolfo, como outros nomes, e o América, junto com o Lisca, consegue fazer campanhas bem... campanhas extraordinárias para o que o América era naquela época. O América derruba o Inter, derruba o Corinthians na Copa do Brasil, e por pouco não eliminou o Palmeiras do Abel Ferreira, que vinha a ser campeão depois. Foi aí também até a última rodada disputando ponto por ponto com a Chapecoense, por um gol, acabou aí sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele chama a atenção do Inter depois de ter feito isso, ter feito esse grande trabalho no América Mineiro, e ter eliminado o próprio Inter. E aí, em 2021, o Paulo Brax vai para a equipe do Internacional, após ter feito um belo trabalho no América Mineiro, dois anos, uma baita de uma reestruturação, colocando o América Mineiro de um último lugar da zona de rebaixamento da Série B de 2019, até a elite do futebol brasileiro em 2020. Em 2021, isso chamou bastante atenção. E todos que acharam aí o trabalho, todos dentro do Inter, que acharam o trabalho do Paulo Brax muito bom, e ele assume aí no lugar do Rodrigo Caetano, lá no Inter. No Inter, ele já encontra uma terra mais arrasada ainda que o América Mineiro, e um clube ainda maior. Um clube com um apelo maior ainda. Ele pega a equipe do Inter, para vocês terem uma ideia, com um déficit de R$ 60 milhões em 2020. Um prejuízo de R$ 60 milhões, que veio aliado aos grandes salários, e também a pandemia. Com isso, o Paulo Brax tem aí a missão de reestruturar, de refazer esse elenco, e de trazer para o Inter uma saúde financeira. Já com isso, ele já faz uma redução de folha, tira aí os caras de grandes salários, consegue negociar a saída de outros também. Enfim, consegue colocar um superávit com a baixa e a redução de salários da folha salarial da equipe do Inter nacional. No trabalho do Inter, ele pega também uma grande briga interna, uma briga política que havia no Inter, briga lá de diretores, enfim, o Paulo Brax fica meio isolado nessa situação. Mas ainda assim, consegue trazer alguns nomes para a equipe do Inter. Lá ele só contratou técnicos estrangeiros, foram aí, só para você ter uma ideia, o Miguel Anjo Ramírez, depois o Diego Aguirre, e por último, o Cacique Medina. Cacique Medina, que hoje é semifinalista da Copa Libertadores com o Vélez Saspi, e foi demitido juntamente com o Paulo Brax no início do ano de 2022. Jogadores de grande destaque do Paulo Brax que foram contratados no Inter foram o Mercado, o Bruno Mendes, o lateral direito Buxos, que hoje é considerado um dos melhores laterais direitos do futebol do Campeonato Brasileiro da Série A, o PV, que está no Vasco da Gama, o Palácios, que também está no Vasco da Gama. Contratou o Bruno Gomes do Vasco, naquela troca com o Zé Gabriel. Ele, inclusive, disse que o Zé Gabriel não tinha mais ambiente para continuar no Inter e ele chama o Zé Gabriel para conversar e dizer, olha, não tem mais como. Quando você pega na bola, a torcida te vai, você vai ter que sair. O Zé Gabriel não queria, mas após essa conversa com o Paulo Brax, ele acaba aceitando a saída do Internacional e vem para o Vasco da Gama. Lisieiro também é uma contratação. David, que era um dos destaques da Fortaleza, também é uma contratação do Inter. O Gustavo Maia, que está próximo a chegar ao Vasco da Gama. E o Tyson, que são contratações mais de destaque. Claro que teve outras, mas essas são as contratações de mais destaques do Internacional com o Paulo Brax. Não deu certo e acabou não tendo o resultado que esperavam. Não esperavam-se que o Paulo Brax levasse o Inter a grandes campanhas, né? Que o Paulo Brax conseguisse com o Inter ser aquilo que ele foi na América Mineira. Mas não conseguiu ir, muito pela ebulição política e muito também por não ter feito algumas contratações que encaixaram na equipe do Internacional. Ele acaba sendo demitido após a eliminação para o Globo na Copa do Brasil. Mas, enfim, Paulo Brax é tido como uma pessoa muito estudiosa. É um cara que trabalha muito aliado à análise de desempenho, à análise de mercado. É um cara também que tem a característica de ser um bom de grupo, de trabalhar bem o grupo. E é um cara que segura mesmo a bronca na hora que o bicho está pegando. É bem avaliado. E espero que seja o Paulo Brax do América Mineira no Vasco, não o Paulo Brax do Internacional. Acho que vai ter a mesma tranquilidade que ele trabalhava no América, vai ter no Vasco. Porque não vai ter diretores brigando para tirar ele, até porque vai ser no contexto de uma empresa. Mas vai ter a mesma pressão do Inter. Ou maior, eu acredito que até maior, por se tratar de um Vasco da Gama, que é um gigante no futebol brasileiro. Então foi isso. Agradeço a você que ficou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa nossa dossiê do Paulo Brax. Aquele abraço. Tamo junto. E toda sorte do mundo ao Paulo Brax. Até a próxima.